Numa era digital, o conteúdo de mídia regional ganha mais força. Nós temos hoje algumas ações que eram circunscritas aos municípios onde a mídia impressa, por exemplo, poderia transitar. E hoje ganha uma amplitude muito forte. A web consegue levar qualquer conteúdo a todo o planeta e certamente pode fazer com que ações que antes eram divulgadas apenas no âmbito de atuação daquela mídia impressa ou aonde a antena da rádio chegava, agora nós temos o mundo como limite. Então é importantíssimo que nós possamos cada vez mais acelerar uma internet rápida, uma internet eficiente, para que o conteúdo que nela trafegue possa chegar a todo o Brasil e consequentemente possa ter a dimensão de uma verdadeira democratização das comunicações no nosso país. Nós temos aí já dentro do nosso conceito de plano nacional de outorgas na rádiofusão comunitária, a ideia é de termos pelo menos um FM comunitário em cada um dos municípios brasileiros. Ainda temos aproximadamente mil municípios brasileiros que não têm nenhum tipo de emissora comunitária e nós queremos ampliar esse número até o final de 2017. 157 3 7